Olá pessoal do canal Manual do Sítio, tudo bem com vocês? Espero que sim! No vídeo de hoje eu vou trazer uma receitinha Uma receitinha para sobremesa de final de ano, natal, ano novo E até para aqueles dias que você não tem muito ingrediente Está com pressa, né? E mesmo assim você quer fazer uma coisa gostosa, saborosa Para receber bem a sua visita, a sua família, né? Então eu vou trazer para vocês uma receita muito rápida, muito prática Não vai ao forno, não vai no fogo É um pudim de tapioca Esse vídeo é uma parceria com outros canais de youtuber Eu vou deixar o link deles aqui na descrição do vídeo Eles também vão fazer receitas de acompanhamento, de sobremesa E diferente de mim, o conteúdo deles vai ser muito gostoso Eu acredito que vocês vão gostar muito Mas antes de vocês irem lá, assistam o meu vídeo, tá? Tá bom? Então vamos lá ver o pudim, o preparo dele? Então para fazer o nosso pudim, a gente vai precisar de uma panela Vamos precisar também de 500 gramas de tapioca Tapioca granulada, essa granulada aqui que é própria para bolos e pudim Essa aqui, ó, tapioca granulada Aí a gente vai precisar também de um litro de leite Um litro de leite Bom, aqui eu coloquei uma caixinha de leite condensado E duas colheres de açúcar Aí a gente vai ligar o forno O forno não, o fogo Para aquecer o leite Para ele ficar morno Não, mas não é para ferver, tá? É só para amornar o leite É bem rápido essa tapioca de fazer E para desidratar a tapioca, né? Então enquanto eu estou amornando o leite Eu vou mexendo para que ela dissolva bem, né? E fique molinha Aqui enquanto amorna o leite Ela é muito fácil de fazer esse pudim E fica uma delícia Eu gosto muito Sabe aquele dia que você está com pressa E não tem nada para fazer Não tem uma sobremesa pronta É bem rápido Bem rápido Bem gostoso Aí aqui Mais ou menos aí Uns dois ou três minutinhos aqui Com o fogo ligado, né? Dependendo aí do Do fogo Ele já está O leite morno Já amornou o leite Então eu vou colocar Coco a gosto Aqui tem a raspa do fruto, né? De um coco inteiro Eu gosto porque ele fica mais úmido E mais saboroso Mas pode usar o do pacotinho também Aquele industrializado Eu estou usando o do fruto Que eu gosto mais Aí eu coloquei na forma Então eu já untei essa forma aqui Com manteiga Você pode untar com óleo de coco Também se tiver E despeja aqui o conteúdo E coloca na geladeira Mais ou menos de duas a três horas Depois que ele ficou na geladeira De duas a três horas Ou até mais, né? Você vê que ele já deu Uma consistência firme Eu polvilhei aqui Com coco Reservei daquele mesmo Que eu ponhei na massa Assim E ela Ela ficou firminha Muito gostoso Muito saboroso Esse pudim Bem prático De fazer Fica Gostosa E rápido, né? Prático Assim Muito bom Ó como é que ele fica firminho Aqui Muito gostoso Vocês tem que experimentar Bom pessoal Espero que vocês tenham gostado Aqui da minha receita Foi uma receita muito simples E E também Visita aí o canal dos amigos Que estão Que tá o link aqui na descrição Pra vocês conhecerem as receitas saborosas Que eles fizeram Lá também Eu vou me despedindo aqui de vocês Fiquem todos com Deus E até o nosso próximo encontro Tchau Tchau